É um prazer muito grande ter comparecido a esse grande evento, onde são homenageados grandes personalidades de Brasília, aqueles pioneiros, aquelas pessoas que fazem acontecer no Distrito Federal. Eu, como representante de uma cidade satélita, a Sociedade Esportiva do Gama, vivendo um momento muito bacana lá no esporte, no futebol, especificamente no futebol, a gente agradece muito em ver o reconhecimento das pessoas e participar disso aí. Então, graças a Deus, o Walter Teodoro encaminhou o meu nome para receber essa homenagem. É um parceiro nosso que carrega também a bandeira do Gama. Juntos, nós estamos aí com essa parceria para o bem do futebol de Brasília. Brasília em Destaque